Bom, eu particularmente não acredito nisso. Penso em narrativas um pouco emotivas em relação a esse assunto como um fenômeno que tem várias nuances que entram para aspectos de índole político, social, económico e que é importante mergulharmos nisso. Evidentemente que, o processo de governação tem avanços e recuos. O que está em causa é o número 3 do 113. Portanto, tem a ver com as eleições distritais. Mas, permitam-me fazer um recuo mais profundo. Eu, normalmente, quando analiso o meu país, olho para o meu continente também de uma forma mais global. Esse projeto de África começa nos Estados Unidos de América com movimentos como o liderado por William Edouard de Boa, depois Marcos Garvey, depois passa para a França com o envolvimento de intervinentes nacionalistas como Leopoldo Cedá-Senghor, Aimé César, León Damas, depois Francis Kwame Krummen, depois os movimentos também nacionalistas. Isso não podemos perder de vista quando fazemos uma análise de aspectos. E depois chega aos países específicos, nesse caso como Moçambique, através da fundação de alguns movimentos que, depois com a União, surgiu a FRELIM liderada sob o beijamento por Eduardo Svá Molhano. Por que eu trago este recuo no tempo? Porque isto é importante percebermos que houve um plano, um projeto de resgate de África, assim podemos dizer, e lá tiveram um conjunto de elementos, fatores que determinavam como devia ser esta África, pelo menos no pensamento inicial. Se fomos a ver, houve pensamentos como o de Kwame Krummen, de uma África unida que tentou depois ser resgatada por Kadhafi, etc. E isto é importante trazermos quando estivermos a refletir sobre a África. Aliás, se recuamos um pouco e olharmos para os reinos e impérios antigos, também perceberemos mais ou menos como é que, sob o ponto de vista de política e organização social, as sociedades africanas tiveram compostas. E depois chegámos à nossa realidade, que é o nosso tempo. Evidentemente, encontramos, temos uma mina cujo mapa foi se perdendo durante o tempo e é importante resgatar esse mapa da mina. Um aspecto interessante que eu posso aqui trazer tem a ver com isso, avanços, recuos, avanços, recuos, mas qual é o Moçambique que queremos de hoje para a frente? Na intervenção do colega João Maçang trouxe um dado muito interessante que eu devo aqui trazer e talvez lançar como uma questão para reflexão. Será que as eleições distritais vão trazer benefícios do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista de estabilidade, de crescimento econômico, do ponto de vista de satisfação da necessidade das pessoas? Ainda estamos na superfície. E depois desses aspectos que estamos aqui de concreto a tentar visualizar, nomeadamente se há condições econômicas ou não de operacionalização das eleições distritais, estamos a falar de 154 distritos. Sob o ponto de vista do processo eleitoral, estamos a falar de no mínimo 350 candidatos para esses 154 distritos. todo esse aspecto logístico, etc. É importante não só chutarmos nos números. Portanto, o país não tem dinheiro para realizar essas eleições distritais. Eu prefiro, não tendo dados concretos, não chegar a essa conclusão, mas trazer a ideia de necessidade de se refletir mais sobre isso, sob os aspectos numéricos, trazer números efetivos capazes de conduzirmos a uma conclusão mais efetiva. Chegarmos a dizer, efetivamente, eleições distritais implicam investimento na ordem de valor X e, em função disso, tiramos uma conclusão mais concreta. Portanto, esses remates, essas presunções, para mim, não são mais importantes. O mais importante é perceber primeiro esse aspecto numérico que é sobrejamento importante. E depois, no plano mais concreto, e muito bem, foi lançado aqui pelo colega João Massão, é importante para Moçambique eleições distritais. Fora dessas narrativas de medo, de fobia, temos que saber a que dizer. Eleições distritais vai trazer ou não benefício para o país. E nós, normalmente, entramos em modismos de importação de modelos de governação. Este modelo de eleições distritais tem alguma semelhança com alguns modelos, como o modelo indiano, que tem a perspectiva de Zila Panchaya e Grande Panchaya, que tem o seu enquadramento, do ponto de vista social, político e econômico, naquela realidade. A questão é, na realidade moçambicana, olhando para os desafios prementes, as eleições distritais trarão benefício ou não? Para mim, essa questão que... Mas, ora, desculpa, só... Permita-me só terminar. Não, mas só mesmo um ponto dor. Não, permita-me só terminar. É um ponto dor. É um ponto dor. É um ponto dor. Não, permita-me só... É o seguinte, tem que o colega aqui diz que não vê condições, porque estamos a falar de 154 candidatos. Estamos a dizer que os partidos, ao nível nacional, têm lá os candidatos que estão disponíveis. Quando fala de condições econômicas, que condições econômicas são essas? Porque estamos a dizer que no dia que irá se realizar essas eleições, será no mesmo dia que irá se realizar, quer dizer, portanto, a votação do Presidente da República, dos legisladores, quer dizer, portanto, dos governadores. É uma questão de um boletim. Não sei se está a perceber. É um boletim, ok? Não há condições, mas nós tivemos condições de fazer, quer dizer, portanto, de propor um orçamento de acima sei lá de quantos milhões para aluguer de viaturas. Faz favor. E mais uma coisa. Estamos a dizer que essa comissão que foi incumbida, em nenhum momento nos trouxe dados que, digamos, pelo menos uma pequena suposição que ora para a realização dessas condições. Seria necessário, quer dizer, portanto, tantos milhões de meticais. E, neste momento, estamos a dizer que a CNE não tem esse valor, só tem tanto e falta tanto. Isso não foi capaz de trazer. Mas o que o colega está aqui a narrar. Traga-me simplesmente, quer dizer, tanto. Estamos a dizer que há uma comissão que foi incumbida. Não trouxe aqui dados que fundamentem, quer dizer, portanto, a inviabilização para a realização dessas, quer dizer, tanto. O que o colega está aqui a narrar é justamente o que eu disse. O que o colega está dizendo que não gostaria de fazer análise sem dados porque essa comissão não trouxe dados. Mas foi justamente o que eu disse. Por que não trouxe dados? Não trouxe dados porque, quer dizer, portanto, não fez nenhum trabalho. Então, estamos a analisar o quê? Qual é essa análise que o colega aqui está dizendo que não há condições? Quais são essas condições que a comissão não foi capaz de trazer dados? Foi justamente o que eu coloquei e o colega interrompeu. É normal, faz parte de um debate. E eu aqui sobejamente disse que é importante discutirmos com números concretos e não trazermos... E a comissão não trouxe dados. Está bem, pode falar, colega. Pode falar, quando quiser que eu fale. Não, fica bom. Fica bom. Muito obrigado. O que eu estava a dizer é que realmente é muito difícil discutir a questão de eleições distritais, sob o ponto de vista econômico, sem termos uma relação concreta dos custos operacionais do processo. Foi o que eu estava aqui a dizer. E o colega tudo o que está a dizer é na sequência do que eu disse. Aliás, muito obrigado por me ajudar a ter a conclusão do que eu estava aqui a trazer como ponto, sob o ponto de vista de análise. Exato. João Moçanko, parece que tem alguma coisa a comentar neste ponto. Olha, há um dado muito interessante que está a que ser o debate. Exato, exato. Mas eu gostava de trazer uma abordagem de um grande filósofo, o Políbio, no livro sexto, sobre os círculos das constituições nesta era. Nós estamos a falar na era clássica. O Políbio diz o seguinte, a democracia acaba quando os seus herdeiros corrompem-se. corrompe os homens na sociedade e lhe habituam a viver com fartura, sem trabalhar, tudo com a ganância de obter mais poder. O povo vive uma escravatura perante o olhar letárgico e humilhação dos seus líderes, até que aparece um homem audacioso, o qual a pobreza não o fez alcançar lugares altos na política. Começa a constatar-se e o povo o segue. Exato. Sabe por que eu trago exatamente isto aqui? Este é o pensamento do Políbio, mas ao mesmo tempo remete-me à era de Jesus Cristo. Quando o imperador Herodes coloca o Jesus e o Barabás e depois pergunta ao povo, dentre este que se chama filho de Deus e este ladrão, a quem é que vocês querem que eu o solte? A quem é que vocês querem que eu o solte? Desculpa, não foi Herodes, foi Pilatos. O Pilatos. Obrigado. O Piratos. Muito obrigado. O Pilatos. É o Piratos. O imperador Pilatos. Obrigado. A quem que vocês querem que eu o solte? E era o governador. O governador. Obrigado também pela correção. Sabe por que eu trago este exemplo? Eu trago este exemplo aqui para a gente ver como é que as constituições, como é que os governos são de facto construídos. Exato. E nós vivemos esta era em que os que estão a governar corrompem as mentes humanas, não é? Por causa do sistema político. Uma coisa que eu devo dizer, meu caro amigo, este país, repito, tem dinheiro. Este país tem dinheiro. Eu não iria testemunhar. Este país tem dinheiro. Mas o dinheiro que existe neste país vai ser valioso amanhã, se ela servir o povo, não é? Que é soberano. E aqueles que estão a governar o país, terem em mente de que governar, se alguém lhe dá o poder, se alguém lhe dá o poder, é que esta pessoa está à espera de ver os seus problemas resolvidos, como a saúde, como a educação, os transportes, a habitação, o emprego, tudo isto. Então, nós precisamos, porque nós elegemos as pessoas para poderem fazer estas coisas, nós gostaríamos de facto a discutir isto tudo. Isto é um interesse obscuro do meu ponto de vista, é olharmos aquilo que são prioridades para estes países poderem a desenvolver. Por que que o país da liberdade, o país que vem, o país da liberdade, não estamos a falar da Freire, não é? Aquele que trouxe a independência, nos últimos tempos não estudasse as melhores metodologias de alegrar o seu povo, fazendo as melhores, ombreando a história de onde eles veem o país, o partido da libertação. Hoje em dia, hoje em dia, o povo já não quer mais saber da Freire. E quanto mais o povo não quer mais saber da Freire, me parece que a Freire continua a cometer gases que você não imagina, para enfurecer o povo, para enfurecer o povo e levar o povo à revolta. Eu não penso as coisas exatamente desta forma, porque a revolta não é a solução, mas pode ser o último suspiro de um povo por causa daquelas que estão a governar o povo. Olha, está nisso hoje, esta consciência, eu dizia no meu ponto prévio, de pessoas que dizem que não vão votar. Não vão votar por quê? Mas nós sabemos que não vão votar porque trata-se dessa narrativa que está sendo construída. Porque olham para os outros a não ter capacidade. Quem era presidente de Nunes antes de ser presidente? Quem era presidente de Nunes antes de ser presidente? Era um cidadão qualquer e um anônimo que ninguém conhecia, mas a Freire me trouxe a ele e ele trouxe presidente da República. Nós queremos dizer isto aqui ao povo moçambicano, que muitas das vezes esta coisa de as pessoas me desprezarem e parar um espaço no tempo, porque não existe alguém. Eu, quando levantei exatamente este pensamento do Políbio, eu queria trazer a opinião pública, que pode não sagarar os três partidos, Freire, Renan e Mbem, mas tem partidos que possam, de facto, fazer a mudança. O que eu acho, e na situação em que nós nos encontramos neste país, se nós olharmos o Moçambique, nos unirmos pelo Moçambique, deixarmos as diferenças políticas e buscarmos a fórmula do Moçambique, da unidade nacional e fazermos a democracia, este país cresce, vai crescendo e é exatamente esta coisa que queremos. O povo deve apostar nos outros partidos? A democracia reflete exatamente neste. Nós não podemos nos agarrar num único partido. Não, em toda parte do mundo, o desenvolvimento, meus amigos, se efetivou pela alternância do poder. Você, da Freire, ficou cinco anos, prometeu escolas, fazer o hospital, não fez, sai, vai ali na oposição. Eles vão se preparando melhor, está ali o Mbem, diz que não ia fazer o hospital, aquele hospital que o outro prometeu, não fez, ele fez. Mas disse que ia dar água, não deu água, o povo zanga, vamos às eleições, tiram ele. Porque você disse que ia dar água, entra um ecologista. O ecologista disse que ia dar água, deu água, mas não deu escola, nem deu tribunal, não deu coisa. É assim como é que a democracia deve funcionar. Deve haver uma rotativa.